Duas igrejas incendiadas, fim de tarde fria. O povo se uniu, veio tiro, porrada e bomba na madrugada. Batalha assim, nunca se viu, sociedade em guerra, pedindo paz. Em nome de Deus, Allah, bubeija. Reflexão perene, sintomas são diferentes. Natural, de ser a soma consistente, não precisa da raça. Tempo, água, fogo e ar. Somos sempre amor e mais. Tenho andado por aí, em várias direções. Manda chamar os bichos, manda chamar a mata, manda chamar meu povo, manda. O sul, ao norte, o sertão. Ouço, vi novas canções. Vida, calma, luz do sol. Deixa fluir o que é bom. Sinta o perfume de cada manhã. As diferenças são tão iguais. Deixa o som. Deixa fluir o que é bom. Deixa o sol. Do porto ao cais, é água, vida, luz do sol. Saga, sina, o farol. Do porto ao cais, é água, vida, luz do sol. Deixa eu sentir o prazer. Sinta o perfume do anoitecer. As noites são sempre assim. Deixa ser. Deixa fluir o que é bom. Deixa o som. Do porto ao cais, letra. Sim, bomba, sol, lunar. Saga, sina, o farol. Autil, cabra, sol, Celeste. Vida, co, sol, aquelas. Deixa fluir o que é bom Sinta o perfume de cada manhã As diferenças são tão iguais Deixa ser, deixa fluir o que é bom Deixa o sol do porto ao cais Leve e traga Temos água, fogo e ar Somos sempre amor e mais Vida, calma, luz do sol Saga, sina, o farol Sino, bomba, sol, danar Saga, sina, o farol Saga, sina, assura Surrealização Obrigado.